E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Souto Ficha em Brasil e hoje eu vou te dar 3 motivos para você comprar essa belezinha carretilha Tatula SVTW, uma das melhores do mercado. Beleza? Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês agora. Bom galera, sem dúvida, o primeiro motivo que me faz comprar essa carretilha aqui é o preço, custo-benefício. Essa carretilha aqui está em torno de R$800 aí no mercado paralelo, do mercado livre, e você pode encontrar ela até por menos. E vou dizer para vocês, é os melhores R$800 que você pode investir numa carretilha, está aqui. Carretilha completíssima por um preço justíssimo. Por exemplo, vou te dar uma que teoricamente estaria no mesmo nível dela de mercado, que é a Shimano Curado 200, né? HG, mas custa bem mais que essa aqui e eu vou dizer, essa aqui é superior, hein? Me xinguem aqui embaixo, deixem seu comentário, diga que sim e que não, mas na minha opinião já usei as duas e essa aqui é superior a Curado 200 HG. Então, primeiro motivo, custo-benefício, preço. Fantástico. Segundo motivo, galera, para você adquirir e comprar essa carretilha maravilhosa aqui, eu vou dizer para vocês, é a suavidade no trabalho. É impressionante como essa carretilha é macia, gostosa de trabalhar e ela, mesmo sendo pesada, teoricamente, ela não te cansa tanto durante o dia como outras carretilhas pesadas, porque a ergonomia dela é muito boa. Então, galera, ela é muito suave de trabalhar, muito fácil de manusear, muito gostosa de manusear. Então, ela tem esse diferencial que eu considero que seja um ponto muito favorável a ela para você adquirir, tá? Então, o segundo ponto é a suavidade e a ergonomia de trabalho dessa carretilha. Ela é fantástica. Terceiro motivo para você comprar essa carretilha, que para mim é o melhor dos motivos dela, é o arremesso dessa carretilha. O controle de cabeleira dessa carretilha e arremesso contra o vento. É impressionante no valor dela, não achei nada no mercado ainda, não testei nada no mercado ainda. E olha que eu já usei bastante carretilha. Essa carretilha aqui tem um controle de arremesso contra o vento, que é uma coisa impressionante. Você coloca duas, três carretilhas lado a lado e arremesso contra o vento. Essa aqui, com certeza, vai te dar maior distância de arremesso e a melhor controle de cabeleira. Você vai ficar menos preocupado utilizando essa carretilha aqui. Então, o terceiro motivo para você comprar essa belezinha aqui é o arremesso dela em todos os sentidos. Ela arremessa demais contra o vento, a favor do vento. Isca leve, isca média, isca pesada. Nessa faixa de preço não tem para bater a Tatula SVTW. Beleza, galera? Então, esses foram os três motivos para você adquirir essa belezinha. Deixe seu comentário aqui embaixo, se você concorda, se você discorda, se você não quer nem saber, se você gosta ou não gosta. Deixe aqui embaixo nos comentários. E se você é fã da Shimano, também deixe aqui seu comentário, que eu quero saber por que você acha que essa aqui é melhor ou pior que a Shimano Curado 200HG. Beleza, galera? Um abraço, se inscreva no canal. Em breve, mais um vídeo dos três motivos para comprar e não comprar a próxima carretilha que eu vou fazer aqui. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.